Olá amigos, amigas deste canal no YouTube, Brotar da Semente, se inscrevam, deixem o seu like, estou na minha caminhada aqui, transmitindo pelo TikTok, que tem uma transmissão mais fácil do que o YouTube aqui em Belo Horizonte. Dizer que essa semana tivemos duas importantes vitórias para o povo brasileiro, para a classe trabalhadora brasileira. Uma delas foi o Senado ter rejeitado a MP 1045, que criava praticamente um trabalho escravo, um trabalho sem direito a FGTS, sem direito a 13º, enfim, uma subcategoria dentro dos direitos trabalhistas. A segunda é a questão que ainda está em aberto, mas que ainda não foi decidida, que é sobre o marco temporal, que o Bolsonaro e a sua tropa, eles pretendem acabar com o direito dos índios às suas terras. Eles querem tomar as terras dos índios. Para quê? Para destruir, para plantar soja, para criar boi, para vender para o exterior. Então, essas duas pequenas, grandes vitórias dessa semana, devem ser comemoradas aí pelas forças de esquerda e todo o acampamento indígena que está lá em Brasília. Veja aí o IP florido e amarelo aqui na Amazônia. Então, são sinais de que a luta vale a pena, sinais de que o jogo só termina quando o juiz apita. Então, é um recado aí para setores cansados da esquerda de que lutar vale a pena, é importante lutar nas ruas, nas redes, sempre. E precisamos barrar a PEC 32, que acaba com os direitos do funcionalismo público, com o serviço público e também a privatização dos correios, que agora está lá no Senado. Então, é isso. Se inscrevam nesse canal aqui, Brotar da Semente, no YouTube. Deixem aí o seu like, compartilhem esse vídeo. Compartilhar esse vídeo é como entregar um panfleto na rua. E deixem aí o seu comentário. Grande abraço, a luta continua.